Eu vivo trabalhando o ano inteiro Pra ver se um dia eu passo a ser padrão Mas quando eu chego em minha casa Eu sinto o cheiro da traição E foi aí que o amigo me falou Por favor, tu sai dessa, meu irmão Porque eu vi a tua sogra levando a tua esposa Pra se deitar com o filho do padrão Ô sogra, sogrinha Daria tudo pra saber onde andava Com esta safadinha Ô sogra, sogrinha Daria tudo pra saber onde andava Com esta safadinha Eu vivo trabalhando o ano inteiro Pra ver se um dia eu passo a ser padrão Mas quando eu chego em minha casa Eu sinto o cheiro da traição E foi aí que o amigo me falou Por favor, por favor, tu sai dessa, meu irmão Porque eu vi a tua sogra levando a tua esposa Pra se deitar com o filho do padrão Oh sogra, sogrinha Daria tudo pra saber onde andava Com esta safadinha Comigo Oh sogra, sogra, sogrinha Daria tudo pra saber onde andava Com esta safadinha Com esta safadinha Com esta safadinha E aí Com esta safadinha Com a por favor, tu seda E aí Com a por favor Quat